Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de Family Manage 2021. Quero agradecer muito a participação de vocês, já peço aí para deixar o like no vídeo que é muito importante para o canal. Se não for inscrito, se inscreva para continuar recebendo as atualizações e os novos vídeos do canal. Vamos lá, vamos continuar. No último episódio aí, empacamos na quantidade de funcionários que nós podemos trazer e contratar para a nossa fazenda. E com isso, tivemos um probleminha nos nossos dois campos de pera e de cereja. Não temos funcionários suficientes, sem empregado suficiente, não adianta. Estava todo mundo alocado nas outras coisas, eu teria que mudar eles de lugar, preferi não. Então, fiz a pesquisa e já falta um só. Deixei rolar o tempo aqui, ganhei dinheiro, vendi muita coisa e tem muita coisa para vender ainda. Vocês vão ver o quanto de dinheiro eu vou fazer, porque tem um tempinho aí que eu não estou vendendo. Daqui a pouco os estoques vão estar cheios, lotados. Mas falta um dia para eu conseguir contratar aí mais 50 funcionários. Já deve estar... Não tem espaço. Já chegou no limite. E conseguimos agora... Ué, já fiz a... Aqui está com 70 o máximo. Ah, não. 70 que eu tenho. Perdão. Então, agora eu posso contratar mais funcionários. Boa. Então, show. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vender alguma coisa que a gente tem. A gente tem muita coisa para vender, né? É... Somos... Estamos ricos aí. Não vou vender o peixe, não. Vou vender... Agora eu estou escolhendo o que eu quero vender, o que eu não quero. Para mim, né? Os ovos, né? Que a gente não usa para nada. Queijo de vaca. Lã. Mel. Mel multiflora. Mel de cousa. É... Vou vender o óleo de cânhamo. Aqui. Carne de porco. Carpa congelada. Semente. Tremossos. Leite de ovelha. Gelé de morango. Óleo de linho. E só. Só isso. Nem deu muito, não. Eu pensei que ia dar mais. Mas tem bastante coisa, né? A gente está com muita carne de carpa aqui. A gente vende... Carpa... Carpa congelada. Está fraco, né? A produção. Porque a gente está sem empregado. A gente vai... Fazer isso agora. Vai ativar um... Um boost agora. Porque... Realmente... Aqui só temos um funcionário. Então a gente vai contratar mais um aqui. Tá? É... Vou pausar, né? O jogo. Senão ele vai para... Para a terra lá. Trabalhar na terra. É... Tá. Vamos contratar esse. Ah... Porque aqui não tem mais espaço, né? Tá. Só tem... Beleza. Então vamos construir aqui. Mais uma casa para os funcionários. Para a gente não ter esse problema. Aqui tem espaço, né? Ainda bem que eu deixei esse espaço. Vamos já atribuir... Esse carinha aqui. A gente pode contratar direto daqui. Porque está todo mundo trabalhando. Vamos só esperar... A construção ficar pronta. E a venda está muito boa das coisas. Está tudo produzindo aqui. A fazenda está funcional total. Então vamos atribuir aqui... Mais funcionários. Aqui... Isso. Falta não tem. Não tem mais, ó. Ai, ai, ai. Tá. Vamos lá. Vamos acelerar aqui. Vamos já... Melhorar. Só uma moto, né? Só uma moto. É. Agora podemos contratar funcionários. Mas não tem funcionários para contratar. Ah... É... Eu vou colocar uma casa. Vou colocar aqui. Uma garagem. Mais uma garagem. E vou colocar aqui. Mais uma casa de funcionários também. Porque a gente vai contratar gente para o campo aqui, ó. Porque é necessário. Mas... Por enquanto. Vamos ver se a gente consegue contratar. Oh, meu filho. Vamos lá. Apareceu... Ou... Apareceu cinco. Ó, cinco. Cinco, cinco. Já precisa nem... Precisa nem... Nem treinar. Só. Agora apareceu com um. A gente vai... Contratar a si mesmo. Já somos... Já temos quatro. E a gente vai só treinar. Esse aqui não precisa treinar, né? Aham. Esse aqui precisa. Vamos treinar ele. Beleza? Então lá já... Já tá... O negócio já tá fervendo lá. Muita gente. É... Não tem funcionário suficiente. Tá. Vamos contratar... Pessoas de pomar. Pomar é aqui, não é? Aqui é pomar. Isso. Pomares. Permitir os dois. Vamos contratar. Vamos contratar. Vamos contratar. Tô louco. Tô louco agora contratando muita gente. É... Não sei se eles vão trabalhar no campo. Porque olha o que aconteceu. Algum trabalho no campo não é possível devido ao... A aproximar do inverno, né? Aqui é a mesma coisa. Então... Isso aqui a gente vai esperar. Eu contratei esses... Ó. Já tem gente trabalhando no campo. Tá vendo? Então... Não foi uma contratação à toa, não. É... Eles têm uma ligação aqui, ó. Vão andando até lá. Opa. A gente podia... A gente podia trazer eles pra cá, né? Também, né? Ó. Tem três aqui. E aqui não precisa agora. Vamos... Vamos... É... Ser melhores, né? Ele tá na estufa, ó. Vamos mover ele para... Perto da estufa. Onde é? Perto da estufa, cara. Aqui. Aqui tá perto da estufa. Tá. Por enquanto a gente faz isso. Depois traz ele de volta pra cá. E aí tá indo a casa do galinheiro grande. Por quê? Aqui tá dizendo que ele tá trabalhando no campo. Grande estufa 6. Ah, tá. Tá. Então vamos botar ele pra lá. Por outro lado. E qual é a minha ideia? Eu tô com uma ideia aqui interessante. Não sei se vocês vão... É... Vão... Tá. Ele tá vindo pra cá. Mas a gente vai transportar você pra lá, filho. Ficar mais perto do trabalho. Eu tô com uma ideia muito legal. O que a gente vai fazer? Agora... A gente vai pesquisar. Olha só. Mostrar pra vocês o que a gente vai pesquisar. A gente vai pesquisar o seguinte. É... Tá. Aumenta a resistência dos empregados. Não. Curso para criadores de animais. Aumenta a velocidade de produção de leite e ovo em 10%. E desbloqueia o nível 2. Galinheiro, possível, galpão e edícula. Isso quer dizer que... A gente vai ter o galpão maior. Vamos ter a possível maior. Galinheiro maior e edícula maior. Então isso... E vai durar só 3 dias, tá? E depois a gente vai aqui, ó. Cadê? Cadê? Galinheiro, possível. Ué. Reposição de gado. Oxi. Não habilitou ainda. E o estábulo? Como é que a gente aumenta o nível do estábulo? Deixa eu ver aqui. Animais. Galinheiro médio. Ocilga. Ocilga. Estábulo médio. Curso para criadores de animais. Boa. Cadê esse curso de criadores de animais? Não dá para procurar por aqui, né? Curso de venda. Curso... Ah, esse aqui. Aqui não aparece. Foi. Nível médio. Nível médio estabelecido. Temos problema aqui de energia. Já vamos trazer energia para cá. Calma. Está tudo colhido. Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é que a gente vai formar os pomares. Vamos fazer... Botar mais... Vamos botar mais trabalhador aqui. Mais garagens. E aqui do ladinho, ó. Essa parte aqui. Vai ser... Essa parte toda aqui, né? E assim é onde a gente vai colocar todos os... Viveiros. Os estábulos. As porcilgas. Tudo no médio, né? Que a gente já desabilitou agora. Então, a gente vai... Fazer isso. Tá? Mas não sei se a gente vai fazer nesse episódio. Não sei se vocês... Estão de acordo. Vou tirar os animais dali. E ali, aquele terreno a gente vai usar para outra coisa. Vamos treinar. Tem uns treinamentos aqui. Mas, caraca. 60 dias, né? Desbloqueia. Produção de gado, ovelha. E cabe 10% mais rápido. Isso aqui é muito bom. A gente vai treinar um aqui. Está vendo? Olha aqui, ó. Aumenta a velocidade e regeneração de forças trabalhadoras. Em tempo integral, em 15%. Isso aqui que eu quero. E eles vão descansar menos. É, eles vão descansar mais não. Vão descansar mais rápido, né? Temos problemas aqui. Não tem mais morango. Vamos colocar aí... Groselha. Não sei se a Groselha tem. Groselha negra, acho que tem. Groselha negra tem. A gente precisa mais contratar mais funcionário para cá. A gente detectou que isso foi uma falha. Vários campos doentes. Eu detectei isso durante o episódio, tá? Porque, na verdade, durante o off que eu estava fazendo. Vários problemas porque os campos estavam ficando doentes. Não sei se vale a pena manter tudo isso. Muito funcionário pagando. Só que eles... Eles colhem, né? Frutas que a gente usa. Isso é uma vantagem. Acabou o linho. Poxa, é linho pra caramba. O que a gente tem? Acho que a gente tem soja, né? Deixa eu ver aqui o que a gente tem. A gente tem muita coisa, né? Não é aqui que eu vejo soja. Soja é aqui. Não temos. Temos, temos. 5 mil de soja. E girassol também, né? A gente pode... Vamos fazer a soja. Vamos fazer o girassol. Que a gente usa pouco. Girassol... A gente planta pouco e usa pouco, né? E ganhar muita grana. Porque realmente colhe pouco. Vamos colher ainda o cânhamo, né? Estamos colhendo agora. Aqui já acabou. Por causa do inverno. Aqui já acabou por causa do inverno. Vamos pro terceiro ano já. Aqui ainda tem a colheita do girassol. Daqui a 2 dias. O inverno começa a... Daqui a 12 dias. A grama ainda tem. Só que... Ó, 18 dias. Eu acho que vai... Será que vai dar ruim? O negócio do gravador tá em cima. Mas 11 dias. Não sei. Não vai conseguir colher a grama, não. Acho que vai congelar. Eu acho que vai congelar. Ó, já tá colhendo aqui. Ah, outra coisa. Fiz algumas aquisições de máquinas. Né? Ó. Comprei mais um trator. Comprei mais um espalhador de strume. Comprei... É... Um... Plantador de pomar. Comprei também... Deixa eu ver o que eu comprei aqui. Comprei mais um... Pulverizador. E estamos com bastante máquinas. Daqui a pouco eu vou comprar mais. Pode crer que a gente vai precisar de mais máquinas aqui. De mais funcionários pra... É... Suprir isso aqui. Né? Os funcionários daqui a gente vai... Diminuir o raio de alcance. Pra que eles fiquem... O problema é que assim, né? É raio, né? É... Os campos são bem grandes. E que ele... E essa casa aqui eu tinha que trazer pro meio, né? É... Podia fazer aqui a casa de funcionário. Porque aqui vai ter mais campo. Vou trazer até... Vou fazer até uma rua aqui já, ó. Vai ser assim, ó. E aqui... A gente vai... Tira essa casa aqui. Vamos destruir isso aqui. A gente pode botar... A casa de funcionários aqui. São as ideias, hein? São as ideias. Se tiver ruim aí, vocês falam, tá? Na verdade eu vou colocar até ele pra cá. Aqui eu vou fazer um negócio aqui, ó. Que pegue todo aquele terreno ali, ó. Aí a gente faz esse campo aqui um pouquinho menor. Aqui a gente pode botar outras coisas. Por exemplo, quer ver? A gente pode botar... Um armazém aqui. Pra ele trazer a colheita pra cá. Não ficar tão... Tão... Tão longe. Não sei, né? Pode trazer. E aqui eu vou colocar uma garagem também. Colocar mais uma garagem aqui. A garagem tem um raio maior, né? Essa garagem aqui já tem um raio. E essa aqui já tem... Boa também. Então eles vão... Eles vão só... A gente vai cuidar aí dos nossos campos aqui. E vamos colocar aqui um... Negócio de energia aqui. Não sei se dá pra colocar aqui. Não dá, né? O campo não precisa de energia. Só os... Os... Mas é... O poste vai. Vamos ligar aqui. Opa, liguei errado. Liguei errado. Tá certo. Tá não. Tá certinho. Pronto. A energia já tem. Alguns problemas aqui. Campo doente. Sem eletricidade. Treinamento 9. Não. Ah, aqui tá 100. Tá. Depois a gente vê isso. Opa. Treinamento concluído. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Só que... Só que... Nesse episódio... A gente vai fazer uma coisa. Antes. Que a gente não fez. Temos muita coisa pra fazer, né? E... Tá recheado de situações. O jogo... É... Ele parece ser pequeno, né? Eu acho. É pequeno. Na... Na... Na concepção aí de jogos. De tamanho de jogo. Mas... Ele tem muita opção, cara. É... E tem as campanhas também. Eu... Pô. Me amarri nesse jogo total. Inverno chegou. Inverno chegou. A gente... Não vai ter problema. Porque... É... Já colhemos tudo. Já trabalhamos aqui no... Bonito. O que a gente vai fazer aqui? Mas... O que tu vai fazer aí? É... Uma coisa que a gente não fez ainda. Que é a produção aqui, ó. Para a fábrica de processamento de vegetais. Aqui é o seguinte, gente. Tá fazendo aqui. Eu vou explicar pra vocês. Única coisa que a gente tá produzindo agora. Que tá pra fazer aqui. Nele. É o tomate. E o tomate a gente tá produzindo em estufa. Então... Temos uma quantidade boa de tomate. Temos problema aqui. Geração orgânica insuficiente. Grazela orgânica. Tá. Acabando as coisas aqui. A gente vai mudar. Geração orgânica também não dá nada, hein. Vamos mudar aqui pra framboesa. Que eu acho que tem mais. Framboesa orgânica. É... Ó. A grama colheu. Acredito eu... Ah, não. Ele tá colhendo o girassol. O girassol entrou. A grama ainda não colheu. Mas parou. Tá vendo? Perdemos a grama. Mas não tem problema não. Grama é o que tem. Tem muita grama. Muita grama. Ainda estamos aí... Ah. Eu nem falei pra vocês, né. Quem tem o jogo aí. Não sei se sabe. Você pode passar de uma vez o inverno, tá. E ele vai logo pro primeiro dia da primavera. Ele simula mais ou menos a sua produção aí. Só que não é uma simulação certinha. No inverno ele diz que não vai ter nada pra fazer nos campos. Realmente. Não tem nada. Mas os meus campos estão todos automáticos. Então não preciso fazer nada mesmo. Então tá tranquilo. Eu faço muito mais coisas aqui. Administro muito mais as questões dos animais. Da fábrica, né. E tudo mais. Tá sem energia aqui. É. Tá sem energia. Eu vou colocar aqui. E começamos o... Agora começou o inverno de verdade, hein. Coloquei energia. Eu vou ter que construir uma casa de funcionário aqui mesmo, cara. Aqui eu não tenho nenhuma perto, né. Não do lado da pocilga, né. Que sacanagem esse aqui, né. A gente vai tirar o porquinho daqui. Vamos colocar... Ih, estamos sem comida, hein. Qual é a parada da comida aí, filho? Não, aqui já tem. O que que houve? Ah, sumiu. É, vamos... Vamos... Nós vamos fazer um outro lar pros animais. Vamos colocar um centro desse... Desse de logística lá. Com todos os carrinhos lá. Tudo bonitinho. Vamos fazer. Com dinheiro dá pra fazer. Algum problema, tá. Não tem... É, não tem espaço. Então esse espaço... Pera aí, gente. Calma. Deixa eu... Deixa eu... Churume. É. Ué, churume não tá aqui. Não tem espaço, não? Não tem nada de churume. Ahn... Estrume. Ahn... Estrume. Estrume, não é churume. Estrume. 20 mil quilos de estrume. Vou vender isso tudo. A gente vai conseguir mais aí. Tá. É... Recursos insuficientes. Depósitos de silagem. Encilagem também acabou. Por quê? O que acontece? A grama, cara. Tô com 60 mil quilos de grama. Eu... Vou vender 50 mil. Opa, pera aí. 50 mil. Caraca. Só dá 20 mil, mas... É. Por isso que a ensilagem não deu. A ensilagem também tem muita coisa. A gente não usa tudo isso. A gente vai usar, tá, gente? Vai usar, vai aumentar a quantidade de animais. Tudo vai aumentar. Inclusive, eu já vou pesquisar, pra não ter problema que a gente teve da outra vez. Já vou... Esse aqui, ó. Até 300 empregados. Bonito. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos contratar aqui. Vamos contratar. É boa, né? Construir as casinhas para os animais. Nossa. Eu inverti tudo. Para as pessoas. As pessoas doentes. As pessoas doentes. Os animais ficam doentes. As pessoas aqui, não. Aqui ele diz que tá sem porco, mas está com porco. Tem 18 porcos aqui. O que que tá dizendo que não tem porco, filho? Para com isso. Né? Oxe. Vamos parar, né? E assim, um problema de a gente levar os animais para lá, tá? Agora que eu pensei. Não vamos poder, não. Por exemplo, aqui tem um raio. Que ele pode pegar. Ó, tá vendo? Esse é o raio. Tem que... Ah, só se a gente trazer para cá. A gente traz para cá. Isso, os animais. A gente coloca aqui. Só que tem abatedouro também, né? Cadê o abatedouro? Tá onde? E se onde tá o abatedouro, gente? É aqui mesmo, filho. O abatedouro tá aqui. Ah, o negócio do processamento de leite. Tem um aqui, outro aqui. Esse aqui é um problema. Ah, mas não tem raio, não. Processamento de leite não tem raio, não. Ah, é só o abatedouro mesmo que tem raio de ação. Então a gente pode trazer os animais para cá. Né? Ao invés do outro lado. Porque o outro lado, ó. Já era. Não tem mais. Problemas. Mais problemas. O que que houve, gente? O que que houve? Carne de porco orgânico. Tá, já sei. Já sei. O que que eu vou fazer? Tá? Eu vou começar a fazer comércio das coisas automaticamente, tá? Vamos lá. Vamos adicionar alguns itens. É... Isso aqui é o quê? É a carpa? Podia ter um nome aqui, né? Ixi. Eu vou vender tudo. Meu Deus. O que que a gente tá fazendo mais? Ah... Nossa, aqui é complicado isso aqui de ver, hein? Ó. Isso aqui. Semente de tremoços. Não quero nada aqui. Vende tudo. Então a gente vai vender automático, tá, gente? Vou colocar alguns itens aí pra vender automático. Porque tá ficando meio difícil de eu conseguir vender tudo aí. Aqui, ó. O queijo. Tem 4 mil de queijo. Vamos vender tudo. Vamos adicionar mais um item de troca aqui. Vamos vender o queijo amarelo também, que a gente tá fabricando. Vamos vender tudo. Tá. Vamos ver se a gente consegue identificar mais algum aqui. O ovinho aqui, ó. O ovinho de codorna. Vai vender tudo. Adicionar item de troca. Mais o que que a gente faz aqui? Olha, olha. Ih, não. Morango não, filho. Morango não vou vender, não. Eu vou vender mais o que? Coloca nos comentários aí. O que vocês acham de vender automático? De não vender? É, não sei. Eu tô fazendo isso porque realmente fica impraticável num certo momento. Isso aí vai vender um monte de coisa. Tá. Tem um monte de aviso aqui. Vamos ver aqui o que aconteceu, filho. Vamos ver o que aconteceu. Não tem mais girassol. Não tem mais girassol. A gente vai lá no cártamo. Cânimo. Cânimo. Cânimo foi fogo. Agora, filho. A gente tá cheio de cânimo. A gente colheu aqui o cânimo. Acredito que sim. Não vi a colheita, mas acredito. O que a gente vai fazer? É esse mesmo. A produção já tá aqui. Tomate. Vamos contratar alguns trabalhadores. Você vai vir. Você vai vir. Você vai vir. E você não. Você é só de máquinas e a gente não vai trabalhar com você. Felizmente, você não passou. A felicidade dele tá ruim. A gente vai aumentar a felicidade das pessoas. Melhorando aqui. Não sei o que faz se diminuir a felicidade dos funcionários. Nunca vi. Não trouxe ainda o tomate. A gente vai ver trazendo o tomate. Enquanto isso, eu vou colocar uma decoraçãozinha aqui pra eles. Tá, gente? Faz parte aí do jogo. A gente tem que colocar. Eu nunca testei não colocar. Colocar uma decoração aqui. O caminho que eles fazem. Em frente ao trabalho. Tá bonito, né? Tá. Vou botar aqui também, ó. Que legalzinho, né? Mais ou menos, né? É legal. Show. Show de bola. Beleza. Beleza. Uma decoraçãozinha aí. Vamos ver se eles ficaram felizes agora. Decoração. 14%. Beleza. Menos mal, né? Menos mal. Então, vamos ver se já tá produzindo. Não, não, cara. Cadê o tomate? Traz o tomate aí. Onde é que tu tá indo? Ir para o prédio a descansar. Não deve ter mais. A gente vai ter que colocar aqui. Porque é o seguinte. Esse prédio aqui não tem raio, né? Não. Não tem. Mas, o que acontece? Isso aqui é o quê? Produção de... O que acontece? Não tá tendo... Ele não tá entregando o tomate aqui. Eu tenho tomate. Eu não tô vendendo tomate. Cadê? Eu tenho 10 mil de tomate orgânico. Ah, por isso, né? Ô, mané. Aqui. Tomate orgânico. Agora ele vai trazer. Agora ele não tem como não trazer, filho. Agora vai. Vamos ver. Vamos esperar um pouquinho. Ó, já tem gente aqui que vai trazer o tomate orgânico. Ó, produção. Produção. Produção de tomate orgânico. Quem quer. Eu tenho todas as minhas... Quase todas as minhas... Muitas tambineiras que eu tô fazendo desse jogo. É... Eles estão no inverno, né? A gente faz muita coisa no inverno aqui. Vamos ver o que pode produzir aqui. Vamos lá. A gente pode produzir aí um pepino enlatado, né? Em conserva. Na verdade, né? Enlatado, Marcelo. Cenoura. Suco de cenoura. Reca. Repolho. Chucrute. O que é um chucrute, mano? O que é isso? Que tradução é essa? Coloca nos comentários aí o que é chucrute. Costela de soja orgânico. Caraca. O que é isso? É que é maneiro, hein? Vamos fazer também. Vamos fazer também. O que que tá acontecendo aí, cara? Problema de apósitos de silagem. Ih, deu ruim? Vamos renovar. Deu ruim. E a grama a gente faz silagem. Em silagem com a grama. Em silagem orgânica. A grama tem toda hora, né? Então é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Quero agradecer muito a participação de vocês. Já peço aí, deixa o like no vídeo, que é muito importante pro canal. E se não for inscrito, se inscreva. Pra continuar aí recebendo as atualizações e os nossos vídeos. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL